Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir Me disse indecidida, saia da minha vida E aquilo era loucura, era um absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessário além De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar E o silêncio desce na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é perdido Talvez se nós, se nós tivéssemos sentido No meio, vamos, esse desconhecido Vamos 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 Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular Pra lhes deixar Essa voz que chega a debochar No meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar asas E voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha amiga Minha namorada Onde é que eu posso te encontrar Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é perdido Talvez se nós, se nós tivéssemos sentido Talvez se nós, se nós tivéssemos sentido Ouvidos a voz, esse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é perdido Talvez se nós, se nós tivéssemos sentido Talvez se nós, se nós tivéssemos sentido Ouvidos a voz, esse desconhecido O amor O amor